No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior No meu rancho de beira de estrada Não se encontra a poluição No meu rancho de beira de estrada Não se encontra a poluição Mas se encontra o ar dos mais puros Nos campos mais verdes lá do meu rincão Mas se encontra o ar do mais puro Nos campos mais verdes lá do meu rincão No meu rancho de beira de estrada Tenho a posse e também o domínio No meu rancho de beira de estrada Tenho a posse e também o domínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel nem o tal de condomínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel nem o tal de condomínio Enquanto eu só pago a minha casa e a minha dívida Mas estou fora do aluguel É verdade Bom dia pro pessoal da Faz Brindes Que já está chegando por aqui Nossos colegas Nancira e a Elisângela É o amigo Ian Obrigado pela presença né Quer puxar o chão batido? Não pago aluguel nem o tal de condomínio